Axel Monsu é realizador audiovisual argentino, idealizador do Festival Obelá em Cortos e atualmente está como coordenador do Instituto de Artes Audiovisuales de Missões da Argentina. Também trabalha com gestão cultural, com destaque para o projeto Campus Audiovisual Guairá, Espaço de Experimentação Artística, Formação, Produção Cooperativa e Exibição Audiovisual Digital. Voltado para o desenvolvimento de uma linguagem audiovisual própria e para a construção de uma identidade que envolva organizações do Noroeste Argentino, Paraguai e Sul do Brasil, baseado na economia social e na comunicação participativa. Entre suas produções como diretor estão o curta-metragem de ficção Misiones e o documentário Origem Chapá. Como diretor de arte, integrou as equipes de longas metragens como o filme Boliviano Rojo Amarijo e Ierde e curtas como o Tic Tac e A Hora Despois. Axel Munsu é convidado do Coloque Narrativas Audiovisuais de Resistência. A CIDA A Hora Despois 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 de Resistência. Obrigado.